O trabalho do jornal O Dia é muito mais só do que informar, porque a minha cidade, Anamélia, a cidade do Rio de Janeiro, não é uma só. A cidade do Rio são duas, duas irmãs siameses, e eu diria infelizmente monstruosas. De um lado você tem um rio muito culto, bonito, um rio que viaja, um rio que se educa, um rio que tem lazer, um rio das praias, dos condomínios, das penthouses, dos shoppings, um rio que não fica a dever em nada, a Milão, a Nova Iorque, a Paris, a Los Angeles. Agora, a uma distância constrangedora, você tem uma imensa parcela da nossa população vivendo abaixo da linha da dignidade humana, crianças em barracos, em favelas, no meio de ratos, e o jornal O Dia, ele é, de uma maneira misteriosa, alguma coisa que une essas duas cidades, porque com a sua linguagem, com o seu dia a dia, esse folhetim, com os seus colonistas, com as suas reportagens, de repente parece que o leitor do dia, ele acaba sendo envolvido nessa atmosfera da informação, do entretenimento, da cidade, do encanto, e as nossas diferenças se tornam pequenas. Eu admiro muito o jornal O Dia, e não pude estar naquela ocasião, mas agora de manhã a presidenta Dilma, ela está fazendo uma reunião, a presidenta Dilma, ela está preocupada, porque a crise internacional acentua-se, e ela está convencida de que o Brasil, para não sofrer os efeitos dessa crise, precisa fazer um esforço para manter o seu equilíbrio fiscal. Então, ela reuniu a base do governo para avisar que vai subir o superávit primário. Mas vai subir o superávit primário exatamente para a gente poder baixar os juros, para a gente poder atrair capitais não especulativos e manter o investimento, a garantia do trabalho, os programas sociais, essas obras que estão mudando o Brasil e que começaram no governo do glorioso presidente Luiz Inácio Loura da Silva. Então, eu disse a ela que eu teria que sair para vir aqui para essa homenagem, e ela disse, olha, então você, por favor, reintere, eu estive lá no Rio de Janeiro, mas você reintere o meu apreço, a minha admiração a esse grande jornal, e parabéns ao Congresso por homenageá-lo. E é interessante que os políticos tenham tanto apreço por um jornal, porque normalmente o grande político tenha mágoas os jornais. Mas aqui é diferente, o jornal O Dia, embora crítico, não deixando de cumprir a sua missão, ele não é aquele promotor do ódio gratuito, aqueles jornalistas que muitas vezes se movem apenas pelo rancor da notícia, que deve ser dada, a notícia da corrupção política, ela nos horroriza toda, mas deve ser sempre tratada com pesar. Em algumas editorias parece que elas são tratadas com uma orgia, uma alegria neurótica, num júbilo enlouquecido e sandecido, e quando terminam um escândalo buscam logo outro, e muitas vezes nem apuram. Esse dilúvio, meu Deus do céu, de ódios, e que às vezes acabam cometendo injustiças tão graves contra homens públicos que dedicaram a sua vida às nossas instituições, e que sofrem com suas famílias. Pois bem, o jornal O Dia...